Bruna Marquezine reage à defesa de fãs por nota sobre relação com Neymar. Entenda tudo isso agora em mais um giro de notícias dos famosos. Então, pessoal, fãs de Bruna Marquezine demonstraram indignação nas redes sociais após divulgação de uma nota comparando os ex-namorados da atriz. Os comentários da coluna de um jornal do Nordeste envolviam especulações sobre o motivo de Bruna ter se afastado de Enzo Celulare, com quem terminou em julho deste ano e se reaproximado de Neymar. A atriz, gente, reagiu ao ser defendida pelos internautas. Saiba tudo isso agora! Uma nota do Jornal do Dia, de Aracaju, viralizou nas redes sociais pessoal na última semana. A nota é da coluna de Sociedade e comentava os relacionamentos de Bruna Marquezine, sugerindo que a competição entre Enzo Celulare, com quem a atriz terminou o relacionamento recentemente, e Neymar, seu ex-namorado, era muito difícil. O jornalista pessoal e o conteúdo da nota foram duramente criticados pela web e Bruna reagiu. Mais ativa no Twitter, pessoal, a Bruna curtiu os comentários dos fãs, né, indicando aí uma falta de profissionalismo do posicionamento da coluna. Abre aspas. Após o namoro com Enzo Celulare, esfriar, Bruna Marquezine encontra Neymar, fecha aspas, inicia aí, pessoal, a coluna, referindo-se ao encontro da atriz com o jogador em uma festa recente de um amigo em comum. A nota dizia, pessoal, que na verdade, não que diretamente ela precise, mas é difícil não se encantar com o poder infinito de comprar o que desejar de Neymar. E prosseguiu ainda, gente, no mesmo tom, insinuando normalidade menos riqueza de Enzo como motivos para os acontecimentos. Os usuários do Twitter, pessoal, logo reagiram, né, compartilhando a publicação original da nota e comentando o quanto haviam achado absurdos os comentários do colunista. Bruna Marquezine não se pronunciou em sua conta, mas curtiu três desses comentários na quarta-feira, dia 14, pessoal. E uma fã comentou ainda, pessoal, que nunca se cansaria de dizer que a Bruna Marquezine já tinha nome e já era um fenômeno antes de qualquer relacionamento, e vai continuar depois de qualquer relacionamento porque trabalhou e conquistou tudo isso com seu talento e dedicação. Então é isso, pessoal, uma nota comenta sobre os ex-namorados da Bruna Marquezine, insinuando, inclusive, que ela está se reaproximando do Neymar pela sua condição e que teria se afastado do Enzo celular pelo mesmo motivo. O que vocês acham, pessoal, que a Bruna, ela realmente está se reaproximando do Neymar por esse motivo? Deixe nos comentários a opinião de vocês, pois é muito importante pra gente. E esse foi o nosso giro de notícias de hoje. Se você gostou, já deixe o seu like. Se não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. compartilhe com seus amigos e nos vemos nos próximos vídeos.